Tio Chico, boa noite. Oi, Saulo. Aqui é o Saulo de Osasco, a terra que mais come cachorro quente depois de Nova Iorque. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho 34 anos e eu nunca na minha vida vi as temperaturas tão altas como tem acontecido, né? Temperaturas aqui em São Paulo passando dos 40 graus. Hoje mesmo eu vi temperaturas de 41 graus naqueles relógios, termômetros que ficam nas ruas. Para as motos que possuem apenas a refrigeração a ar, como que fica isso? Troca de óleo, muda o óleo escolhido, o óleo determinado pelo fabricante, no quesito de colocar um óleo mais viscoso, né? Por exemplo, desde que recomendado pelo fabricante sair de um 10, 40 para um 20, 50. Como que fica essa situação para esse tipo de moto, né? Porque o vento é extremamente quente, mesmo em movimento, né? E a engenharia para isso, né? Como que os engenheiros pensaram numa ocasião dessa, das motos funcionarem numa temperatura tão alta? Compartilha aí com a gente um pouquinho, tio Chico, sua experiência. Ainda mais você que está aí na Bahia, sempre calor, tá bom? Bom, agradeço desde já, parabéns pelo trabalho e sucesso sempre. Um abraço. Saulo, muito importante você falar isso, né? Nesse período hoje, dia 14 de novembro, altíssimas temperaturas no estado de São Paulo, batendo aí alguns lugares 41 graus, sensação térmica até demais, né? Uma temperatura maior, muito mais quente do que aqui em Salvador, que a gente tem ainda os ventos do litoral. Então a gente tem temperaturas altas, mas não chega a esse ponto, tá? Aqui em Salvador, vocês têm a impressão de que aqui é muito quente, né? Insuportavelmente quente, mas aqui a gente tem vento, né? Nós somos uma cidade litorânea, tá? Ainda digo para vocês que Recife é muito mais quente do que Salvador, né? Mas São Paulo me surpreendeu hoje. E sim, as motos sofrem com isso. Não somente motos refrigeradas à água, como também arrefecimento a ar, óleo. E aí, você falou de mudar a viscosidade, não faça isso, tá? Não faça isso. Não recomendo. Eu não recomendo. Não ouçam, amiguinhos, coleguinhas, mecânicos, não ouçam. Porque o risco é seu, tá? É só seu. E eu vou replicar um vídeo. Eu assisto muito conteúdo, principalmente de carro, pra poder me basear em conteúdo de mecânicos renomados daqui, do YouTube. E mecânicos renomados do Brasil. E eu assisto o canal do ADG, né? Então, assisto há muitos anos o ADG. Quando ele tinha ainda a oficina lá, a primeira oficina dele não era nem aquele galpão lá, perto de Belo Horizonte, né? E ele tinha a primeira oficina. Eu assisto, posso dizer que eu assisto a ADG desde o início do canal dele. Vi a evolução dele e hoje o empresário que ele é, né? E o cara responsável que ele sempre foi. Não concordo com tudo que ele fala em relação a algumas coisas, mas em relação ao que ele fala da área dele, eu sou completamente um aprendiz do ADG. Porque ele nunca falou algo que prejudicasse as pessoas. Eu preciso fazer esse disclaimer, né? Porque ele sempre fez coisas pra ajudar as pessoas. E pra orientar da forma correta. Independente da forma como ele faz essa comunicação. Ele é muito eloquente, ele é muito enérgico às vezes, né? E ele tem um jeito dele. E as pessoas têm que entender que ele é um cara que entende muito. Ele saca muito. E ele disse exatamente isso. Em relação ao óleo, em relação à viscosidade, mudança de viscosidade quando o óleo, quando há diminuição do nível do óleo, ou seja, quando baixa o nível do óleo. Ele lançou esse vídeo hoje. Eu assisti hoje, dia 14 do 11 de novembro de 2023. E olha que coincidência. Cai isso ao vivo. E eu tô respondendo e dando o crédito ao ADG. O ADG, ele fala o quê? Ele não falou de temperatura, tá? Mas eu vou adequar. E ele fala exatamente disso. Não troquem, não mudem a viscosidade do óleo. Em hipótese alguma. Sigam o manual. Baixou o nível do óleo? Completa. Ele fala que ele, com a responsabilidade dele e os riscos dele, ele muda a viscosidade dos veículos dele. Ele sendo mecânico, profissional da área e sabendo dos riscos que ele corre. Quando ele percebe que uma viscosidade orientada pelo fabricante está baixando no motor tal. Pode ser um motor mais rodado, um motor novo. Então depende da circunstância. Mas ele fala como profissional e os riscos que ele pode correr com os carros dele. Mas ele não recomenda aos clientes que façam isso. Então é isso que eu tô dizendo pra vocês. Não façam. Tenham responsabilidade pelo veículo de vocês. Então baixou o nível do óleo? Completa. E o que que ele disse que pode baixar o nível do óleo? Contaminantes. O próprio motor que ele afirma. Tudo isso eu tô dando crédito pro ADG, tá? Ele disse que muitos desses óleos com essa viscosidade, que a gente percebe que é uma viscosidade estranha pra alguns motores e que antigamente não tinha esse negócio de baixar óleo. A gente vê isso em alguns motores. Ele tá falando de carro, mas a gente pode aplicar isso pras motos. É porque algumas montadoras mudaram a viscosidade de alguns óleos pra poder passar nas leis de emissões de gases poluentes. Ele fala isso. E aí vem uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Por que que eu não oriento vocês trocarem óleo a cada 16 mil quilômetros como a Triumph orienta? Ou como a BMW orienta a cada 10 mil? Ou qualquer outra marca que diga troque a cada 10 mil? Não façam isso porque o óleo, ele é contaminado pelo combustível péssimo da gente. O óleo, quando ele é contaminado com combustível, ele perde suas propriedades químicas e ele perde sua eficiência. Então como é que você vai esperar até 10 mil, 16 mil quilômetros sem trocar o óleo? Obviamente que ele não terá as mesmas propriedades químicas de 3 mil quilômetros antes, 5 mil quilômetros antes, 16 mil quilômetros antes. Porque o óleo vai contaminar esse... Desculpa, o combustível que você usa vai contaminar o óleo. E é impossível você ter um combustível 100% bom. Então não tem como, a não ser que você compre de uma empresa especializada em combustível que você gaste não sei quantos mil reais por mês para ter aqueles galões de combustível puro. Isso é caríssimo. Então você não tem como dizer, eu só boto naquele posto, aquele posto é confiável. Vai ter contaminante, vai contaminar seu óleo e o óleo vai perder as propriedades. Por isso que eu digo, eu troco a cada 3 mil quilômetros das minhas motos, estou avançando para 5 mil dependendo da qualidade do óleo. Ou seja, qual melhor o óleo, ou seja, a qualidade do óleo, não é a viscosidade, a qualidade do produto, mais durável ele fica para os contaminantes. Então se você vai colocar um óleo vagabundo, aquele óleo baratinho, ele não vai aguentar. Que é um óleo mais simples. É um óleo que ele não vai aguentar esses contaminantes. Ele vai chegar a 3 mil, passou de 3 mil, 5 mil, ele já vai estar sem as propriedades. Ele vai estar todo encardido, preto, como você vê. E sem a viscosidade. Porque ele perde as propriedades químicas por causa do combustível e outros contaminantes do motor. E é para isso que o óleo serve. Para preservar o motor. Para ajudar na longevidade do motor e outras coisas. Além de arrefecer os nossos motores ar e óleo. E aí perde a propriedade. Perde toda essa propriedade além de evaporar. E aí, por isso que eu estou contextualizando, para vocês entenderem que tudo isso afeta na temperatura do motor. Principalmente nesse momento agora de alta temperatura. Então muita atenção no tipo de óleo que você está colocando. Na marca do óleo. Na qualidade do óleo. E não deixem que o óleo fique por mais de 5 mil quilômetros. É o meu limite. Ah, mas eu coloquei um óleo sintético do baralho que custa 100 reais. E eu posso usar até 16 mil quilômetros como diz o fabricante. Aí teve gente dizendo, quando eu falo isso. Tem os espertalhões que não leem manual. E se acham mais inteligentes do que os mecânicos mais respeitáveis do Brasil. Eles dizem o seguinte. Ah, então o engenheiro estudou e não sabe de nada. Aí você vê a estupidez coletiva. Principalmente desses idiotas que reverberam a bobagem. Eles não leem o manual. O professor China, o Tani San, já veio aqui no canal e já falou de condições ideais. Ele mesmo já veio aqui. Eu vou trazer o China de novo. Esse ano ainda. E vamos falar de óleo. E ele mesmo aqui já disse. Condições ideais de utilização. Está lá no manual. Você vai trocar óleo com 16 mil quilômetros em condições ideais de uso. Um dia que você tem condições ideais de uso. Na pista. E olhe lá. No local controlado. Agora, na cidade você tem? Não. Você vai colocar um combustível puro? Sem problemas? Não. Você vai para a rodovia? Você vai para o uso? Qual é o uso? O pior uso que tem? É o uso na cidade. É o chamado uso severo. O uso severo é no trânsito, no engarrafamento. Aquele para e vai, para e vai. Bota aquela gasolina vagabunda. E aí você tem os contaminantes atuando lá. E aí a tua moto, o teu veículo. E você que roda pouco. Usa a moto rodando pequenos trajetos. O uso severo. Não é a utilização ideal. Então por isso que você tem que entender que a motocicleta, com aquele óleo de 16 mil quilômetros. Que você acha que o engenheiro está dizendo aquilo. Mas lá no manual tem lá condições de uso ideal. Você pode fazer os 16 mil quilômetros em condições de uso ideais. Ou ideal. Você vai conseguir isso? Eu garanto que você não vai. Então esses trouxas que reverberam isso, eles não leem o manual. Eles não leem as letrinhas pequenas que estão lá. Aí diz que eu não sei. Que o fulano não sabe. Que o China não sabe. Que os mecânicos renomados do Brasil não sabem. Porque o engenheiro botou... Mas ele sequer leu o manual. E ele não sabe nem o que é uso severo. E ele não sabe nem o que é condição ideal de uso. Então troquem um óleo. Se ele está dizendo 16 mil, troca no máximo com 5. Se você vive num local com muita foligem. Muita poeira. Muitas partículas suspensas. E combustível duvidoso. Troca com 3. Se você tem uma moto que você botou um óleo melhor. Por quê? Porque tudo isso é contaminante. Troca com 3. Se você está botando um óleo de alta qualidade, troca com 5. Faz 3 trocas de óleo. Você tem uma Triumph que diz que só troca com 16? Faz 3 trocas de óleo. Com 5, com 10 e com 15. Eu estou falando de troca de óleo. Eu até às vezes me confundo quando eu falo revisões. Porque revisão é diferente de troca de óleo. Você pode fazer uma revisão geral. Mas a troca de óleo deve ser feita a cada 6 meses. O ideal. 6 meses. Ou, no máximo, 5 mil quilômetros se você usar um óleo muito bom. Se você usar um óleo PEBA, 3 mil, velho. E não passa disso. Então, no caso dessa... Tem tudo a ver isso que eu estou falando da temperatura. Eu não estou viajando, não. Porque as pessoas que não checam o nível do óleo nessa situação de alta temperatura, seja no Nordeste, São Paulo, até mesmo no Sul do país, que no verão também alcança temperaturas absurdas. Porto Alegre, por exemplo. Verifica o nível do óleo. É importante. Uma vez por semana, pelo menos. Se você tem uma moto velha, verifica sempre. Moto velha é toda hora. Tem que olhar o nível toda hora. É uma moto nova, verifica uma vez por semana o nível do óleo. Você está percebendo que a temperatura está absurda? Verifica o nível do óleo. Uma vez por semana. E aí, baixou o nível do óleo completa, com o mesmo óleo que você colocou, a mesma viscosidade. Não ouça, mecânico doido. Não ouça essa galerinha louca. Deixa a mesma viscosidade. Porque se você não tiver com o óleo ok no nível certo, pode gerar um superaquecimento do seu motor refrigerado a ar. Óleo. Motos com refrigeração a água, verificar o fluido de arrefecimento. Fluido de arrefecimento não é eterno. Ele perde sua propriedade química também no decorrer dos anos. Eu não sei ao certo se se troca a cada ano ou a cada dois anos. Eu recomendo que troque uma vez por ano. Porque até o fluido de arrefecimento, ele perde as propriedades com o tempo. Só por ele estar em contato com a atmosfera. Assim como o fluido de freio. Fluido de freio deve ser trocado anualmente. Porque perde as propriedades químicas simplesmente com a atmosfera. Ele absorve a umidade. Tanto que tem aquela canetinha que você coloca lá no fluido de freio para verificar a propriedade química. Por quê? Porque ele absorve umidade. Então, sempre tem... Não é tudo eterno, tá? Tem gente que simplesmente acha que fluido de freio, fluido de arrefecimento é eterno. Então, a moto é uma constante verificação. Então, a galera que está agora nessa temperatura alta do estado de São Paulo, verifica o nível do óleo toda semana. Uma vez por semana. Não deixa para trocar o óleo a cada 10, 16 mil quilômetros. Não caiam nessa. Vocês vão se dar mal. Tentem trocar o óleo a cada seis meses. Ou, se for trocar uma vez por ano, tem gente que realmente não quer trocar a cada seis meses, troque a cada 5 mil quilômetros. Isso tem tudo a ver com o que você falou, tá? Motos arrefecidas a ar, elas sofrem mais quando está com a temperatura do... O nível do óleo baixo. Porque aí não tem como refrigerar, porque o óleo funciona também como refrigerante. Motos arrefecidas a água, também precisa ter verificação do nível do fluido de arrefecimento. E se esse fluido de arrefecimento está ainda com a química operando. A química, pelo menos, as propriedades químicas funcionando. ainda ativas. Não adianta você botar um fluido, esquece lá dois anos, três anos, cinco anos, nunca trocou. Ela está no nível, mas o fluido em si, ele não tem mais as propriedades químicas. Você tem que trocar uma vez por ano. Então, esses são os cuidados. Principalmente aqui, a gente do Nordeste, que é calor o ano todo, a gente tem que ter esse cuidado redobrado. As Himalayan, aqui no Nordeste, elas começaram a quebrar. Assim, vinha pra cá, quebrava. Quebrava. Era só o povo subir pra cá, pro Norte e Nordeste. Quebrava. Por quê? Porque as primeiras Himalayan... Não agora, tá? Agora mais não. Desde 2022, isso não ocorre com a mesma frequência. Mas antigamente, até 2021, era só sair do Sudeste, subir aqui pro Nordeste. Eu fiz isso. Eu saí do Sudeste, fui até Recife, com a minha moto. Quando eu voltei, deu pau no cabeçote. Por quê? Porque não tinha misturar combustível. Estequiometria era uma estequiometria pra Europa. Pra gasolina europeia. O que é que aconteceu? Você bota um monte de tipo de gasolina, temperatura alta, o óleo... Meu óleo desceu um litro. Praticamente. Numa viagem de volta. De tanto calor que eu peguei na rodovia. E o próprio motor superaquecendo por causa da misturar combustível. Isso foi resolvido, mas ocorre muito aqui no Nordeste. Principalmente pra motos que tem uma alta taxa de compressão. Que não coloca gasolina adequada. Tem que ficar atento, tá? Olha só que interessante. Manutenção e ajustes. O manual da Vulcan, ele pede... Ele orienta que você pode mudar a viscosidade de acordo com a temperatura. Olha que interessante, ó. Embora o óleo do motor 10W40 seja o óleo recomendado para a maioria das condições, a viscosidade do óleo pode precisar ser mudada para adaptar as condições em sua área de pilotagem. Então tá aqui, ó. Isso aqui, eu confio no Sandro. Ele tem uma Vulcan. E na Vulcan, e aí veja se na sua motocicleta tem isso, ele diz aqui que você pode, tá? Pode mudar a viscosidade. E aí ele mostra aqui numa temperatura acima dos 30 graus e acima dos 40, você pode aumentar a viscosidade para um 10W50. E acima dos 30 graus, você pode usar 10W40 e o 10W50. Ou 20W40 e o 20W50. E abaixo dos 30 graus, entre 20 e 30 graus, você usa o 10W30. Ou o todos, né? Todos eles. Você pode usar. Mas ele diz aqui que o óleo recomendado é o 10W40. Tá? Isso é interessante. É uma especificidade da Vulcan. Não sei em relação às outras motos. mas é uma especificidade, tá? Tá aí. Eu acho importante mostrar para vocês. Então, leiam o manual de vocês, tá? Mas eu continuo insistindo. Não mudem a viscosidade orientada pelo fabricante. Não mudem. No caso aqui, é o 10W40. E aí, se você olhar no manual, que é essa faixa aqui, Essa faixa aqui, 10W40, ele atende até 40 graus. Vocês percebem? Até 40 graus. Então, ele atende praticamente a todas as temperaturas. O 10W50 também atende a todas. Mas aí, eu pergunto a vocês, se o 10W50 atende a todas, por que que a Kawasaki não colocou 10W50? Então? Por que que vocês não se perguntam isso também? Por que então que a moto não é 10W50? Então, eu prefiro não mexer. Prefiro deixar. Tá bom? Mas obrigado, Sandro. É muito elucidativo isso aqui também. E importante. Por isso que eu não recomendo mudanças. Sigam o manual, sigam a orientação do manual. Como o próprio manual diz, a recomendação é 10W40. Mas é legal mostrar essa questão aí do manual da Vulcan. Obrigado, viu, Sandro. e... Legenda Adriana Zanotto